E vai se mandar o Verdão para a câmera daqui e... Dormiu a defensiva do furacão, Aleph Manga bateu! Gol! Pochado o campeonato do Paranaense e é gol do Verdão! Mais um gol do Verdão no Atletiba! No finalzinho da primeira etapa! No finalzinho da primeira etapa! Outra vez! Outra vez ele! O artilheiro faro de gol do Aleph Manga! O Aleph Bomba do Verdão recebeu, venceu a marcação no corpo, ganhou cara a cara, bateu por baixo. O Santos até saiu, a bola quicou e morreu no fundo das redes do furacão. Aleph Manga, segundo dele! Segundo dele na Arena, o Manga! Tá terrível! Tá impossível, Aleph Manga! Mexe no placar da Transamérica mais uma vez! E põe o Verdão em vantagem! E põe o Verdão em vantagem, Aleph Manga! Silencia a Arena da Baixada! Mexendo no placar da Transamérica! Dá 2x1 para o Verdão! Dá o detalhe de Lazari! Moe! E aí! Obrigado.